Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Marfrig Global Foods referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos, vamos ver aí a performance da empresa. Vamos começar diretamente pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita subiu 5,5% de R$ 125.371.000 para R$ 132.218.000, um ganho de R$ 6.846.000. Os custos subiram 9,1% de R$ 108.890.000 para R$ 118.840.000, um aumento de R$ 9.950.000. Com isso, o lucro bruto caiu 18,8% de R$ 16.481.000 para R$ 13.377.000, uma queda de R$ 3.103.000. Despesas receitas operacionais, no caso despesas aqui, subiram 68,4% de menos 7.314.000 para menos 12.316.000, um aumento de menos 5.000. O lucro operacional caiu 88,4% de 9.166.000 para 1.061.000, uma queda de 8.105.000. O resultado financeiro líquido melhorou 9,3% de menos 6.174.000 para menos 5.602.000, uma queda de 572.310, ou redução aí nas despesas financeiras. Com isso, o resultado antes dos tributos passou aqui de um lucro de 2.991.000 para um prejuízo de menos 4.541.000, variação de menos 7.533.000. Adicional Imposto de Renda e Contribuição Social aqui, créditos, variação de R$ 641.629.000, fechou 2022 com operações continuadas de R$ 3.439.000, e um prejuízo aqui, operações continuadas de R$ 2.023.000, de menos R$ 3.451.000, variação de menos R$ 6.891.000, operações descontinuadas aqui em 2022, menos R$ 676.827, prejuízo, reduziu para R$ 169.617, redução de 74,9% ou R$ 507.210, Com isso, o lucro aqui, 2022, fechou em R$ 2.762.000, passou para um prejuízo de menos R$ 3.621.000, uma variação de menos R$ 6.384.000, atribuída aos sócios de R$ 4.165.000, lucro para um prejuízo de menos R$ 1.517.000, variação de menos R$ 5.683.000, Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 9.65, com base na cotação R$ 10.29, um ganho de R$ 0.64, ou 6.6% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 6.58, com base na cotação R$ 10.29, um ganho de R$ 3.71, ou 56.4% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 8.31, fecharam o ano valendo R$ 9.70, um ganho de R$ 1.39, ou 16.7% a mais. Então, elas acumulam alta de 56.4% de um ano para cá, a receita subiu 5.5%, o lucro bruto caiu 18.8%, o lucro operacional reduziu 88.4% e passou aqui de um lucro antes dos tributos para um prejuízo. E aqui também passamos de um lucro 2022, também atribuído aos sócios, para prejuízos, ok? Vamos ver alguns indicadores aqui então, vamos lá. Prejuízo por ação, últimos 12 meses R$ 1,63, negativo prejuízo. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 10,29, pele negativa em função dos prejuízos. PSR bem baixinho aqui, 0,07, PSR bom, PSR baixo, porém, sempre de olho no contexto global, nos resultados, outros indicadores também. PVP 1,26, valor patrimonial por ação R$ 8,19, ou seja, estamos pagando R$ 10,29 por uma ação que vale R$ 8,19. Estamos pagando 25,7% a mais, múltiplo aqui 1,26 PVP, não está com desconto aqui no valor da ação. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo em função dos prejuízos, menos 19,9%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 6,129, para R$ 7,631, capital social realizado. Não teve alteração do 3T23 para o 4T23, número de ações, teve uma leve variação aqui. E o valor de mercado de R$ 9,590,00, com dividendos 0% últimos 12 meses e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 625,506, em função de alavancagem que está um pouquinho elevada. Considerando o dívida líquida de R$ 33,931,00 e um EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$ 9,296,00, a alavancagem aqui está em R$ 3,7,00 pelo EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, ok? Pelo patrimônio líquido está em 444,6%, sendo dívida líquida de R$ 33,931,00, com um patrimônio líquido de R$ 7,631,00. Vamos ver o gráfico aqui então, lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 8,31,00 e foi corrigindo aqui até o mês de março. Ficou um tempo aqui lateral, aqui no mês de junho o mercado antecipando a queda da Selic, ela pegou um pouquinho do movimento. E aqui o rally de final de ano e vem se mantendo aqui nessa faixa de preço agora então aqui nos R$ 9,10,00. Então falta um longo caminho aqui para recuperar as altas ali, né? Aqui, olha, uns R$ 27,00, batendo os R$ 28,00 ali, 2021. Então é um longo caminho para chegar lá de novo de forma sustentável, né? Vamos ver aqui então alguns outros números também. Além do 1T 2023 para 2T 2023, a receita passou de R$ 31,757,00 para R$ 32,513,00 e o prejuízo de R$ 633,523,00 para R$ 784,382,00. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 6,7% para R$ 34,695,00 e o prejuízo caiu 85,8% para R$ 111,660,00. E aqui do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 4,2% de R$ 34,695,00 para R$ 33,251,00 e o prejuízo de R$ 111,660,00 passou para um lucro de R$ 11,790,00. Então o mercado está festejando aí este lucro, né? As ações subindo aqui 12%. Vamos ver aqui os semestres do 1T 2023 para 2T 2023, a receita subiu 5,7% de R$ 64,271,00 para R$ 67,946,00 e o prejuízo de R$ 1,417,00 para R$ 99,869,00, uma redução de 93% no prejuízo. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita caiu de R$ 71,037,00 para R$ 67,946,00 e o prejuízo de R$ 203,100,00 para R$ 99,869,00. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$ 54,333,00 para R$ 64,271,00 e o lucro de R$ 4,368,000, para um prejuízo de R$ 1,417,00. Então estamos vendo aqui no gráfico uma possível retomada de receita e redução no prejuízo. Vamos ver os 12 meses aqui então, 2021, 2022 e 2023, já observamos aí. De 2021 para 2022, a receita subiu 46,8% de R$ 85,388,00 para R$ 125,371,00 e o lucro passou de R$ 4,341,00 para R$ 4,165,00, uma queda de 4,1%. E aqui já observamos 2022 para 2023, a empresa aí conseguiu ganhar receita 5,5% e está trabalhando aí no prejuízo, né? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação ao Marfrig, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima. Bom, é isso que eu tenho para fazer.